Bom dia! Bom dia! Estamos na Leroy Merlin Porque vamos mudar a madeira do nosso balcão E vamos colocar nossas trasteiras na cozinha Porque eu quero eliminar aquela estantezinha ali da entrada Pra deixar o fluxo mais livre Que vocês estão conseguindo ouvir Mas a gente tá aqui olhando, ó Eu amei essa madeira, gente Achei o máximo Porque como não molha Onde eu vou colocar Então dá pra usar ela A gente vai se informar, mas ó Sai R$ 67,90 É o metro quadrado Eu vou me informar E aí a gente já volta a se falar Boa tarde! Hoje já é outro dia E vamos dar segmento ao que eu falei pra vocês Como eu estava de máscara lá na Leroy A gente talvez não ficou muito claro o que eu vou fazer Mas eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Então eu já vou pedir que vocês já se inscrevam nesse canal Porque a pessoa aqui adora mudar Então fica aqui com a gente, né? Vida real você vai encontrar aqui Acompanha no Instagram Porque lá, gente, eu vou dando spoiler das mudanças Antes que elas aconteçam Deixa o like do amor Pra eu saber que vocês estão gostando E ativa o sininho Pra você não perder mais nenhum vídeo Tá bom? Então, bora lá! Eu falei pra vocês Que eu estava lá na Leroy Que eu queria trocar a madeira Do balcão da cozinha Então eu vou explicar pra vocês melhor Sem máscara, né? Fica mais fácil de entender O que que vai acontecer aqui E como que vai ser feito Vou mostrar pra vocês Bom, pessoal Quem assiste os meus vídeos Já deve ter reparado Que eu tenho um balcãozinho aqui, né? Que separa o hall de entrada Da minha cozinha, né? E o que acontece Quando a gente fez Esse balcão Era, a princípio A gente ia colocar uma pedra Aí vocês podem perceber Que aqui eu tenho uma madeira Que é do mesmo material Da cozinha Então quando os caras Estavam montando a cozinha Sobrou uma madeirinha Que era exatamente O tamanho Desse balcão E aí era essa madeirinha Que era antes Tá vendo? Tá até desgastada aqui, ó Então eu já cobri ela Com vinil e tal E aí depois Eu decidi que eu queria Utilizar melhor Esse balcão Porque ele era Meio só decorativo Eu colocava plantinhas Mas como a cozinha é pequena Eu achei que ele seria Mais útil Se eu colocasse Algo mais largo nele, né? E foi aí que a gente Teve a ideia De colocar essa tábua Que na verdade Eu queria uma tábua Mais clarinha E tal na época Mas não encontrei Fui na madeireira Com meu pai A gente comprou Essa aqui mesmo E aí a gente Acabou colocando Essa tábua aqui Né? Que era Ela é lisinha Tá vendo? Ela não é uma tábua Tão rústica Como parece aí no vídeo E aí ela tem Essa imperfeição aqui Que eu acho Fica feio, sabe? Fica bem aqui Na altura da torneira Da impressão Que tá podre a madeira Sabe? E eu tô achando Muito feia Essa madeira Já tem um tempão Que ela tá aí E fora Que ela é uma madeira Muito pesada Gente Aqui assim Nessa quininha dela É uma madeira Bem pesada Então assim Quando a gente bate Sabe? Enfim Não tá me agrandando mais Então eu vou mudar Essa madeira daqui Foi por isso Que eu fui na Leroy Porque que acontece Esse meu murinho Ele tem 1,26 De largura De largura não De comprimento E aí Eu nunca encontrava Nenhuma madeira pronta Tipo daquelas De prateleira baratinha Com esse tamanho Era sempre 1 ou 1,20 E aí ia sobrar 6 centímetros, né? E aí por isso Que nós fomos na Leroy Pra comprar certinho O tamanho que eu precisava Aí eu comprei Com 1,30, né? Pra ela passar um pouquinho Então vai continuar Passando aqui Só que agora A gente vai colocar Essa madeira aqui, ó Essa madeira, gente Eu não sei especificar Direitinho pra vocês Mas o nome dela É compensado Eu achei linda Essa madeira Eu achei que Esse trabalhado dela Assim, sabe? Deu um charme Muito legal Exatamente o tom Que eu queria aqui Pro meu balcãozinho, né? Porque vocês podem ver Que esse tom Ele é meio avermelhado Tá vendo, ó? E esse aqui É mais amareladinho Que é o estilo Que eu gosto Então é essa madeira Que eu vou trocar E vou colocar aqui Vocês sempre me perguntaram Também Como que eu tinha colocado Se eu tinha pregado E tal Não, gente Essa madeira Ela é fixada Com 3M Porque como tem Outra madeira aqui Então eu preferi Não fazer furo Nada Porque vocês sabem Tá vendo, ó? Essa madeira Quando eu coloquei Eu vou mostrar pra vocês É esse aqui, ó Da Tecbond Eu paguei 10,50 No armarinho Do Fernando Faz tempo que eu tinha ele Até acabou, ó Não deu nem pra passar Nas prateleiras Mas como o balcão Vai ficar ali Mais perto da porta Eu dei preferência Por passar no balcão, né? Então já passei Duas demãos Principalmente nas laterais Pra dar uma Uma selada, né? Mas não pega água Não, tá, gente? Mas às vezes Pra passar um paninho Úmido, tal O balcão suja mais Aí eu fiz isso E aí eu queria fazer Nas prateleiras também Mas não deu Acabou Aí vocês falam Calma, mas pra que prateleiras? Onde você vai enfiar Prateleiras nessa cozinha? Assim, vai ter uma mudancinha Eu tenho essa minha prateleira Que é tipo um armarinho, né? Que eu uso aqui Na entrada da cozinha Ele não atrapalha, né? Vocês podem ver Que dá pra passar Tá vendo? Tem passagem normal Já acostumei Sempre tive Quem me acompanha mais tempo Sabe que eu sempre tive Esse móvelzinho Aqui na entrada da cozinha Que eu uso de apoio Às vezes tá cheio de bagunça Às vezes tem coisas de apoio Enfim, eu já tirei Algumas coisas que eu não queria Joguei fora Enfim Já dei uma esvaziadinha nele Mas eu não quero mais Esse armáriozinho aqui, gente Porque o que eu preciso? Às vezes eu tô aqui na cozinha E eu preciso deixar o Arthur No carrinho aqui nessa entrada, sabe? Pegar, colocar o carrinho dele aqui Pra ir conversando com ele E ir cozinhando Ou limpando Fazendo alguma coisa E o que acontece? Com essa estante aqui, gente Ele mexe, né? Então ele puxa É perigoso virar em cima dele Enfim Então pra poder Otimizar o espaço, né? Pra poder garantir mais A segurança dele E também ter esse acesso Mais liberado aqui Daqui a pouquinho Ele tá andando, né? Enfim O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar Essa estante Eu vou doar ela Pra minha mãe E aí nós vamos colocar aqui Três prateleiras Vou tirar aquela ali Infelizmente Que eu adoro, gente Aquela prateleira Mas ela será reaproveitada Em outro lugar Então não tem problema Nada se perde aqui em casa Graças a Deus E aí eu vou colocar Essas três prateleiras Que é do mesmo material Ali do balcão Pra poder Colocar as coisas Que eu preciso, né? Que nem a Dolce Gusto Vai ficar um pouquinho mais alto Mas vai ficar ali Foi tudo feito na medida, gente Então nós compramos lá na Leroy Esse compensado Se eu não me engano Eu mostrei pra vocês aí No vídeo R$69,00 O metro quadrado Então eu fiz O balcãozinho Que foi R$1,30 Por R$30 E as prateleiras Foram R$60 Por R$25 E ficou R$70,00 E acho que Se eu não me engano R$30 centavos Tudo, tá? A mão francesa Eu comprei em outro lugar Porque lá tava muito caro Então, gente Vale a pena Comprei no repósito De material de construção Pertinho de casa Comprei em branco Mostrei lá no Instagram Pintei de preto fosco Paguei R$14,00 Na latinha Deu pra pintar Seis mãos francesas Cada uma custou R$6,00 E eu mostrei lá no Instagram Gente Que eu também pinto o parafuso Olha como faz diferença Imagina se eu tivesse colocado Um parafuso prata aqui Ia ficar sobressaindo Ia ficar feio Então eu já pintei o parafuso daqui E o que vai na parede também Então fica a dica pra vocês Às vezes vocês querem Customizar, né A sua mão francesa De uma cor que você Quer colocar na sua casa Porque geralmente Vende ou branca Ou preta Latinha preta Só que era muito grande E aí eu pintei E pintei também O parafuso Pra ele ficar discreto Aqui, ó Que você olha Você nem consegue Enxergar ele aqui Tá bom? Então primeiro, gente Eu vou trocar aqui A madeira do balcão Acho que tá ventando Olha que gostoso Eu vou trocar essa madeira Vou tirar tudo que tá aqui Já vou aproveitar Vou limpar Porque tá empuradinho, né E aí vou trocar essa madeira Vou mostrar pra vocês Como que eu faço E aí depois Eu vou fazer as marcações Da prateleira E vou esperar A hora do almoço do Clayton Pra ele poder me ajudar A furar Tá bom? Então enquanto ele não sai Pra almoçar Eu vou ajeitando aqui O do murinho Que eu consigo fazer sozinho Então, bora lá Bom, gente Agora eu vou limpar aqui As coisinhas do balcão Mas eu gostaria De dar uma dica pra vocês Vocês que tem cozinha pequena Ou ambientes pequenos Assim como eu Mas gosta de decoração Gosta de ter tudo Cada coisa no seu lugar Tudo organizadinho Uma boa dica Aí são prateleiras, né, gente? Ou assim Esse tipo de prateleira Tipo aramadinha Que nem essa minha Vocês podem ver, ó Eu tenho esse meu cantinho do café Inclusive eu já mostrei Em outros vídeos pra vocês É muito prático, né? Então eu sei o lugar Onde tá tudo O pó de café, açúcar A garrafa de café Ali é o lugar dela Nunca mais A garrafa de café Ficou num lugar assim Espalhada aqui pela casa Então quem quer tomar um café Sabe que ela está ali Então é uma forma de você Organizar a sua cozinha, né? E ter tudo no lugar E ter as coisas que você gosta Não quer dizer Que você tenha uma casa pequena Ou uma cozinha pequena Que você não pode ter As suas decorações As suas coisas Na verdade Você tem que fazer Aquilo que te traz paz Aquilo que te traz alegria, né? Então se não der pra organizar Assim, balcão Se você não tem condição De fazer vários balcões Vários armários Sei lá Organize em prateleiras Que vai dar tudo certo Vai ficar tudo bonitinho Então bora limpar E pra limpar Eu vou usar essa minha misturinha Aqui no meu borrifador lindo Rosa Que eu já mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas Eu fiz uma misturinha Lustramóveis Que é lustramóveis Água, álcool E essência de lavanda É bem cheiroso E limpa bem Então bora limpar isso aqui Bom pessoal Já limpei, ó Agora eu vou tirar Tem que fazer uma forcinha, né? Porque tá com Com fita Tá vendo, ó? Tirei Essa madeira é muito pesada Gente, é um perigo Até cair no pé E quebrar o pé Ó Tá vendo, ó? Foi assim que eu colei Que vocês podem perceber Que ela estava firme, né? Não caiu não Deixa eu colocar aqui Provavelmente eu vou usar Essa madeira em outro lugar Então aqui, ó O que eu vou fazer? Eu vou tirar Esse restinho que tem aqui De dupla face Apesar Apesar Que ainda tá colando um pouquinho Então eu acho que eu vou reaproveitar ainda Esses que estão aqui colando Porque ele ainda tá com cola, gente Passar um puninho E vou pôr mais, né? Vou pôr um pouquinho mais de fita Pra fixar a outra madeira Pronto Pessoal, já tirei aqui A proteção da dupla face Tá? Pra 3M E agora eu vou colocar A minha nova madeira Aqui por cima Que é bem mais levinha, gente Bem mais tranquila Vou centralizar aqui Descer E apertar Ó Vocês podem ver Que ela já fica firme Pronto Já tá colada, gente Ó Firme Firme E claro Que quando eu colocar Aqui as decorações As coisas que tem aqui Vai pesar mais E ela vai colar mais Gente Não tem perigo de cair, tá? Mas vocês veem que eu coloquei Bastante pedacinhos Só não coloquei mais Porque não tinha mais Porque acabou E eu não quero ir lá Comprar Mas tá firme, tá? E as outras que estavam Aqui ainda estavam com colinha Então deu pra reaproveitar E eu mostro pra vocês De pertinho Como ficou Bom, pessoal Esse foi o resultado Aqui da madeira Ela tá bem firme, tá, gente? Ela colou bem Essa 3M Ela é muito boa E é que nem eu falei pra vocês Se vocês quiserem fazer Na casa de vocês Quiser fazer com parafuso Tal Não tem problema Era só colocar 3, 4 parafusos aqui Ficava firme Tranquilo Tá vendo, ó? E aí eu deixei passar Um pouquinho aqui, né? E um pouquinho pra lá Porque ela tem 30cm De largura Porque aí dá pra colocar Aqui as minhas coisas Principalmente o porta-pão Aqui, que nem eu falei pra vocês Ela tá invernizada, né? Então se bater água Que inclusive, né? Gente, compartilhando com vocês Trocamos a torneira Aqui Da cozinha É a mesma da Lorenzetti Lá do banheiro Que eu mostrei no vídeo Do banheiro Também é de plástico, ó Um plástico duro Tá vendo? Comprei no Mercado Livre E ela é linda Tá? Ela é linda Muito boa Inclusive fui eu sozinha Que troquei Estou muito orgulhosa de mim Fechei o registro E troquei a torneira E Aqui Vocês lembram Que eu tinha esse caninho branco, né? Que era da instalação Muita gente me pergunta Por que que esse cano É por fora Não é por dentro É Essa instalação É Esse cano Ele faz a instalação do gás Aqui em casa Nosso chuveiro E o nosso fogão É gás Da rua, né? Da com gás E eu não sei por que Eles precisavam De uma saída de água Não sei se é alguma coisa Ligada ao chuveiro Eu não sei como funciona Eu trabalhava na época Eu não estava em casa E quando eu cheguei Estava essa marmota Aqui desse cano No meio da parede Eu tinha duas opções, né? Sentar e chorar E chorar Chorei De muita raiva Porque não custava nada Eles terem feito assim, né? Bonitinho Mas enfim A solução que eu encontrei É tentar camuflar ele aqui Com o nosso vinil Né? Que já está aqui Um tempão também, gente Muito bom esse vinil E aí eu tentei camuflar ele ali Um pouquinho Ficou menos pior, né? E aqui É Precisa ter essa peça aqui Por conta desse bendito Desse cano E essa peça Ela era branca Né? Da cor do cano Quando eu coloquei a torneira Ficou ridículo, né? Porque distor Porque a torneira antes Era cromada, né? Então não aparecia tanto Não dava tanto destaque E aí o que eu fiz? Pintei Pintei o caninho De rose gold E fiquei muito feliz Parece que vai dar certo Eu espero que dê, né? Porque é uma área Que tem água e tal E enfim Achei que foi muito bonito E olha como ficou lindo, gente A cor daquela madeira Que já estava feia E dessa aqui Na verdade Ela é um pouquinho Mais clarinha, né? Mas como eu passei o verniz Ela deu um pouquinho Essa escurecida Mas eu achei que ficou linda E eu amei, gente Principalmente esses detalhes Dessa madeira E é isso Bora lá Continuar Que agora eu vou colocar As coisas no lugar E colocar as prateleiras I want you back Know you'll hurt Hurt me bad It's alright It's okay It's alright I did everything for you Even though you gave me nothing black I guess that I wasn't enough this time I tried to be perfect And keep you happy all the time But I didn't know that you wanted somebody else Now I don't Pronto, pessoal Já organizei ali Achei que ficou bem bonito Bem clarinho Vocês podem olhar e falar assim Não mudou nada Mas eu tô vendo mudança Sabe? Eu tava muito insatisfeita Com aquela madeira Gente, eu tava achando ela tão grosseira E é tão bom, né? Quando a gente consegue mudar alguma coisa Não só na nossa casa Mas na nossa vida, né? Que a gente... Ninguém vê Mas a gente vê, né? E a gente sabe E eu fiquei muito feliz Agora Eu vou esvaziar Essa estante aqui, né? Tirar Aquelas coisas ali Eu não sei se eu vou descer Ou porta-xícara Enfim Vocês vão me perguntar Da onde que é essa prateleira de ferro Gente, eu vendi ela na minha loja Ela era preta Ela era branca E eu pintei ela de preto Quando eu mudei as coisas aqui da cozinha E eu já tô pensando Onde eu vou reaproveitar ela Porque eu gosto muito dela, gente E aí eu vou esvaziar aqui, né? Vou tirar a pó também Aproveitar pra limpar E aí vou mostrar pra vocês O passo a passo De como vai ficar agora As prateleiras desse lado I don't want nothing to do with you It's alright It's okay I don't hate you anyway So let me be I'm doing fine Don't you waste your precious time I don't wanna want you back No, you hurt, hurt me bad It's alright It's okay It's alright It's alright I tried giving you my heart I tried giving you my heart Now I know you didn't want it You didn't want it I tried giving you my heart I tried giving you my heart It's alright It's alright It's okay I don't need you anyway So let me be I'm doing fine Don't you waste your precious time I don't want I want you back Don't you want to bring me back It's alright It's alright It's alright It's alright It's alright Bom, gente Uma já foi Aí vocês vão perguntar Ká, mas como que você começa a colocar debaixo primeiro vez de ser de cima? É porque na verdade A debaixo a gente vai usar pra pôr adult gusto A gente tinha que ter uma noção De altura, né? O quanto a gente tem que colocar uma de outra Eu acho que colocando ela ali Dá pra ter uma noção melhor, né? De colocar Deixa eu ver se eu quero mostrar pra vocês Ó Tá vendo? Pra gente ter uma noção melhor Então eu tô correndo aqui Eu não mostrei muito pra vocês Porque eu tô aproveitando o horário de almoço do marido Pra correr pra ele me ajudar, né? Então eu vou fazer aqui Depois eu mostro pra vocês Bom, pessoal Já é noite Como vocês viram, né? Tive que esperar o marido parar de trabalhar Pra ele me ajudar Porque Deu problema ali nos furinhos E sozinha não tava dando conta, sabe? Por mais que eu sei furar tudo Mas às vezes o braço do homem é melhor, né? E aí já colocamos as três E ele tá terminando ali Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, pessoal Terminamos de colocar as prateleiras Na verdade Essa aqui ficou desproporcional Assim, um pouco maior, né? A distância por conta da Dolce Gusto A gente deixou um vão aqui Pra poder passar o fio, né? E deu muito trabalho, gente Porque a minha parede Eu não sei o que que tava dando A broca tava A broca não A bucha Tava entrando e saindo, ó Deixa eu ver se... Ó Ela tava entrando e saindo Aí minha mãe conseguiu Umas maiores pra mim Que Deus Então a gente vai ter aqui Parafuso pintado Parafuso não pintado Eu vou fazer assim Agora eu vou colocar as coisas No lugar aqui E vou encerrar esse vídeo, né? Vou mostrar pra vocês Como vai ficar as coisas no lugar Mas aí a faxina mesmo Porque, ó Ficou tudo sujo, gente Como que pode, né? Qualquer coisinha Que a gente vai mexer em casa Vira uma zona, né? O chão, gente Está terrível Por mais que eu coloquei Aquele sisteminha de não sujar Sujou tudo Então eu vou arrumar aqui pra vocês Vou mostrar como ficou O resultado final E aí depois eu vou fazer a faxina Amanhã de manhã Porque já é tarde Eu preciso parar Cuidar das crianças Mexer A gente nem vai fazer comida aqui hoje Porque não dá Eu achei que... Eu fiz um plano, né? Pra ir mais rápido Mas não deu certo Mas o importante é que no final Deu certo E aí eu vou fazer a faxina Provavelmente amanhã E eu gravo pra vocês também Mas aí eu vou terminar aqui Vou decorar, né? Pra vocês terem uma noção Qual foi a ideia que eu pensei Bom, pessoal Já temos prateleiras organizadas Porém, alguma coisa pode mudar, né? Pode ser que alguma coisa suba Outra desça Outra sai Outra entra Mas a princípio é assim Que eu coloquei a organização Coloquei essa planta aqui Que eu comprei domingo Lá no galpão das plantas, né? Lá próximo ao aquário E eu mostrei pra vocês Nos stories Sabendo que é importante Seguir o Instagram, gente? Porque é lá que eu mostro, né? Todos os detalhes Todas as coisas E ficou assim Deixa eu passar pro lado de cá Ó É que assim, né? Tá uma bagunça ali, né? Aí o que acontece? Aqui ficou uma pontinha Aqui dá pra passar tranquilo, ó A gente nem... Nem tem problema Só que, né? Pra evitar acidentes O que eu vou pedir depois? Pro meu pai passar a serra dele Que ele tem essas máquinas tudo E vou pedir pra ele Cortar essa quininha aqui Aqui nem tanto Talvez eu corte aqui também Não sei Mas eu vou pedir pra ele Tirar essa pontinha daqui Pra não correr o risco, né? E a plantinha Ela meio que ajuda isso também, né? Porque ela vai crescer Ela vai dar aquela inibida, né? Da gente chegar e bater aqui Mas achei muito legal o resultado E olha aqui, ó Agora tem esse espaço livre, né? Pra colocar o carrinho do artigo Vocês podem perceber que aqui Inclusive aqui tá manchado Que eu usei tinta spray e manchou Tá faltando o papel, né? É aquilo que a Globo não mostra, né? A gente tava com a estante Ninguém sabia que não tinha papel de parede aqui Agora vocês vão perceber Mas semana que vem Eu vou lá comprar Pra trocar, né? Daqui pra baixo, ó Vou tirar esse que tá feio E vou colocar um novo daqui pra baixo Pra completar e ficar tudo igualzinho Tá vendo? Porque mesmo se eu tirasse Se deixasse aqui sem tudo Ia ficar feio Então eu gostei bastante do resultado Está exatamente como eu imaginei Então assim Eu coloquei alguma coisa na cabeça Que eu queria tirar a estante daqui Mas em contrapartida Eu queria ter uma forma De organizar as minhas coisas ali, né? Coisas do dia a dia Eu achei que ficou muito legal O resultado, né? É o que tem pra hoje, gente, né? Eu tenho pouco armário Enfim, é o que eu gosto Eu gostei muito Muito mesmo Está exatamente como eu imaginei Que fosse ficar A princípio começou a dar tudo errado Mas aí minha mãe subiu aqui E conversou comigo E me deu umas ideias E deu tudo certo Aí o Cleiton saiu do trabalho E aí a gente começou junto Aí nós três E aí deu certo E aí esse é o resultado final Vou encerrando esse vídeo por aqui Porque eu ainda vou editar, gente Eu vou tomar banho A gente vai comer Eu vou cuidar do Arthur Aí quando ele dormir Eu vou editar esse vídeo Pra poder ir ao ar amanhã pra vocês Então é quase em tempo, né? Tempo real E é isso aí E aí amanhã cedo Se Deus assim permitir Eu faço a faxina, né? Daqui do que ficou Guarda as ferramentas Tá vendo? Ficou uma bagunça Mas é normal, né, gente? Então Fiquem com Deus Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Acompanha no Instagram Pra não perder nada E deixa o like do amor E ativa o sininho aí, amiga Pra você não perder mais nada, tá bom? E até a próxima Tchau, tchau